Bom dia, pessoal! Tudo bem? Thiago Rosa aqui, teu numerólogo, para falar um pouco da numerologia desse mês de março de 2024, que é um mês que vem com a energia do número 11, que é o somatório da energia do número do ano, que é o número 8, com o número 3 do mês de março. O número 11 é esse número mestre ligado no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa ascensão, que isso se dá através de um sentimento maior de paz e de fraternidade com a humanidade. Então, como eu posso promover isso na humanidade? Primeiro, eu posso me cuidar, cuidar dos meus sentimentos e também posso cuidar da minha família. Como é que eu posso auxiliar meus pais, meus irmãos, minha irmã? Que diferença eu posso fazer também na vida daquele cidadão lá debaixo da ponte, precisando de alimento, precisando de agasalho? Então, esse sentimentalismo, essa empatia pelo sofrimento alheio, a gente procurar curar, remediar as dores dos outros, pode nos trazer essa paz. E também uma coisa muito especial é o contato com a natureza, para a gente sentir a essência dessa harmonia que só a natureza pode nos oferecer, através de um banho de rio, um banho de mar, até um passeio aí no parque da sua cidade, onde você possa sentir e receber a luz do sol e a energia do céu sobre o seu corpo. Obrigado. Obrigado.